Legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito às deputadas e às deputadas que registram a presença nos postos de habilitação. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Presidência suspende os trabalhos para a chegada dos convos de indústria e comércio de eletrônicos limitada pela conquista do selo Resgata de Responsabilidade Social, concedido pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional. A empresa que atua em parceria com o sistema prisional, oferecendo oportunidade de trabalho a detentos dentro e fora do ambiente prisional. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende as audiências de convidados para proceder à entrega do voto de congratulações com a HR Indústria e Comércio de eletrônicos limitada pela conquista do selo Resgata de Responsabilidade Social, concedido pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional. A empresas que atuam em parceria com o sistema prisional, ofereceram oportunidade de trabalho a detentos dentro e fora do ambiente prisional. A presidência registra e agradece a presença do Sr. Hudson dos Reis Carvalho Pinto, diretor proprietário da HR Indústria e Comércio de eletrônicos limitada, do Sr. Richard dos Reis Carvalho Pinto, diretor proprietário da HR Indústria e Comércio de eletrônicos limitada, da Sra. Tamara Ribeiro Vasconcelos. A pronúncia está certa? Tamara. Da Sra. Tamara. Tamara. Esposa do Sr. Hudson Reis e André Pedrone, esposa do Sr. Richard dos Reis. Registramos e agradecemos a presença, já aqui, já acomodados no Plenarinho 1. A presidência passa a palavra ao lúcio deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente desta Casa Legislativa, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para suas considerações iniciais. presidência, faço a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado, caríssimo presidente Sargento Rodrigues. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência em abrir espaço dessa audiência, dessa comissão, para procedermos aqui também, num momento público, uma homenagem desta Casa, deste Parlamento. Eu quero me dirigir aos meus diretos amigos, o Hudson e o Richard, amigos de longa data, que hoje, com certeza, enaltece, hoje tem essa representatividade muito forte na nossa região. Eu quero saudar também a Tamara, a André, a André, suas respectivas esposas, agradecendo muito a presença de vocês. Devo dizer da minha enorme satisfação de recebê-los. Conheço ambos seus pais e conheço, acima de tudo, a vida dedicada que vocês têm proporcionado a toda a nossa sul de Minas. Para isto, com muito prazer, pude acompanhar, através, inclusive, por deferência e também por escolha da presidência da República, esta querida empresa, formada pelos diletos amigos, ser, inclusive, premiada, através do selo Resgata, nos momentos mais felizes para o Estado de Minas Gerais. Então, para isto, nós aqui estamos fazendo, fazendo com coração muito feliz, porque eu conheço o passado de vocês, das suas esposas, das suas famílias, eu sei a luta de vocês. Eu peguei aqui um trecho que me chamou muita atenção, deputado presidente, quando ambos, ao receber a homenagem do presidente da República, puderam manifestar o seguinte. Para Richard e Woodson, a empresa está dando a sua contribuição para a sociedade através da humanização no sistema carcerário. Acreditamos que o trabalho seja o melhor caminho a trilhar para o enfrentamento dos problemas existentes no sistema prisional. Esperamos que o sucesso obtido pelo Minas Gerais também se estenda em todos os estados da federação. Assim, em Minas Gerais, em cada preso, três presos trabalham. Ao todo, o governo de Minas, por meio da CEAP, mantém parceria ativa com os 370 empresas, entre privadas e o poder público, como as prefeituras e autarquias. O que vocês fazem, além de gerar emprego ao detento, vocês trabalham com a dignidade humana de cada um. Isto é muito importante. A família que está dentro do UNUCO, a ressocialização de cada um, e vocês, com certeza, têm se destacado nacionalmente. Em Minas Gerais, deputado presidente, não poderia deixar também de ficar ausente, reconhecendo o trabalho que vocês fazem, com seriedade, com dedicação, com transparência, fazendo com que esses detentos possam ganhar rapidamente também o lugar junto à família, a ressocialização e, principalmente, pelo trabalho que dá a dignidade humana. Então, com essas palavras, aqui nós queremos também emanar nesse sentimento, particularmente da minha pessoa, como parlamentar, como admirador, e a pessoa que, com certeza, conhece a história de vocês, neste momento tão importante para todos nós. É um momento de muita satisfação, de muita alegria, através da nossa reunião, dessa singeleza, desta homenagem, mas eu tenho certeza que ficará gravada para os seus filhos, para as suas famílias, e o exemplo do sul de Minas. Eu tenho certeza que, após essa audiência, os noticiários, todos aqueles das penitenciárias, do sistema prisional, vão, mais uma vez, bater palmas por tudo que vocês têm feito, com tanta seriedade. O trabalho dignifica o homem, dá honra ao homem, faz com que, cada dia, ele possa se aperfeiçoar na linha da família, inclusive do dia a dia, em sustento aos seus filhos, e a sua própria sobrevivência. Então, com essas palavras, eu quero agradecer muito vocês, de aqui estarem, para receber esta modesta homenagem, mas tenho certeza que aqui, sim, fiz, fiz com um absoluto reconhecimento, pelo que eu conheço de vocês, e por tudo que vocês irão produzir, também, daqui para a frente. Vocês, pode ter certeza, já puderam receber esta homenagem do Cílio de Trabalho, nacionalmente. Isto, sem dúvida nenhuma, é o maior marco que poderá ter um empresário, ter um cidadão de bem, e, através da visão de cada um, vocês conseguiram, neste momento, compartilhar o trabalho, a dignidade, a família, procurando sempre o bem-estar. Só me resta pedir a Deus, a nossa querida padroeira Santa Rita, possa abençoar muito o trabalho que vocês fazem. Isto, realmente, é a marca maior do desempenho de cada um. Muito obrigado por estarem aqui conosco, agradeço a vossa excelência, que é um grande especialista em segurança, deputado sargento Rodoís, hoje é o nome mais forte que temos de conhecimento, especializado mesmo em segurança pública, e tenho certeza que hoje, essa homenagem, que vossa excelência também compartilha conosco, é muito importante. Vossa excelência conhece muito bem, desde o primeiro momento, o sistema prisional de cada município, de cada região, e particularmente nosso sul de Minas, agora premiado nacionalmente, e também por vossa excelência, através do Estado de Minas Gerais, e através também da nossa Assembleia Legislativa. Agradeço muito vossa excelência, e parabéns a todos. Agradecemos ao iluso deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente desta Casa. O presidente, neste momento, fará a entrega dos diplomas referentes aos votos e congratulações com a empresa HR Indústria e Comércio de Eletrões Limitada, aos seus representantes, o senhor Hudson dos Reis Carvalho Pinto, diretor proprietário, e também ao senhor Richard dos Reis Carvalho Pinto, diretor proprietário. O presidente vai pedir ao iluso deputado Dalmo Ribeiro Silva, que possa se postar aqui à frente, deputado Dalmo, para que fique melhor, e também os nossos convidados em posição de destaque aqui à frente dessa bancada. Não? Essa é a entrega, essa parte ali. Depois. Presidência faz a leitura. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, congratula-se com a HR Indústria e Comércio de Eletrões Limitada pela conquista do selo resgata de responsabilidade. O primeiro voto de congratulações entrega ao senhor Hudson dos Reis Carvalho Pinto pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Lá dão. Lá dão. Depois faz a conjuntura. presidência convida o senhor Richard deputado Dalmo, permanece aí, por favor. O senhor Richard dos Reis Carvalho Pinto, também diretor proprietário da HR Indústria e Comércio, para receber das mãos do Luz do deputado Dalmo Ribeiro Silva o voto de congratulações. O senhor Richard dos Reis Carvalho Pinto O senhor Richard dos Reis Carvalho Pinto, presidente, convido os convidados a retornar aos seus lugares. O senhor Richard dos Reis Carvalho Pinto, faça a palavra para a sua fala ao senhor Hudson dos Reis Carvalho Pinto, diretor proprietário da HR Indústria e Comércio de Eletrões Limitadas. O senhor tem a palavra, por gentileza. Excelentíssimo senhor deputado, presidente dessa sessão, Sargento Rodrigues, a quem estendo meus cumprimentos. Excelentíssimo deputado, a quem eu posso me chamar de meu amigo, senhor Dalmo Ribeiro. Em sua presença, eu gostaria de convidar a todos que estão aqui presentes, em seu nome. Para nós, irmão, a HR ser reconhecida como esse selo foi uma satisfação imensa. Há vários anos, a nossa empresa, ela trabalha pela excelência de seus produtos. Temos grande parceiro à empresa Megatron, na pessoa do seu diretor, Fernando Ribeiro, a quem deixamos aqui também os nossos agradecimentos. queremos também registrar o agradecimento especial à unidade prisional de Itajubá, na pessoa de seus diretores. Gostaria de mencionar o nome do diretor-geral e do diretor da 17ª RISP, senhor Rodney Dantas, e gostaria também de mencionar o diretor de Ressocialização, senhor Leandro Palma. Eu costumo dizer que a parceria entre a HR e a unidade prisional se apresenta como mais um tijolo assentado na base do edifício da Justiça Brasileira, significando melhoria de condições de trabalho e, consequentemente, melhor ordenamento e ajustamento para atender a demanda inerente a essa casa. O filósofo Flancy Bacon já dizia as casas são construídas para dentro delas se viver e não para que possa ser admirada por fora. Por isso, deve ser considerado mais o uso do que a forma, se ambos não puderem ser igualmente. No presente caso, podemos afirmar de maneira categórica que tanto o uso que se destina quanto a forma dessa casa estão em perfeita sintonia a demonstrarem a importância do sistema prisional. Seria natural, normal e cotidiano se esse recurso humano fosse elencado através de postos de trabalhos convencionais. Mas buscamos o caminho inverso. Acreditamos no grande potencial do recruso de todos os nossos colaboradores, que hoje também fazem parte desse sucesso. Mesmo sendo apenado, culpe e tenha chance de um recomeço através do trabalho. não teríamos o selo se não fosse o comprometimento, o companheirismo e o profissionalismo de todos os reeducando que estão conosco nesse projeto. Buscamos a dignidade do ser humano, o resgate das convicções sociais e a oportunidade da socialização através do nosso empreendimento. Dentro dessa linha, não posso esquecer o grande apoio oferecido pelo governo federal através do DPEM, que não honra com a concessão desse selo resgata. prêmio tão importante para a nossa caminhada empresarial e o nosso também querido Estado de Minas Gerais pelo governo firmado. Por fim, gostaria de agradecer a cada um desenvolvido nesse grande projeto de vida que se tornou a HR a nossa família, uma empresa familiar. O nosso orgulho e agora uma empresa reconhecidamente está contribuindo para a construção da cidadania, de uma nova identidade à pessoa presa, quebrando o paradigma e oportunizando o novo cenário de vida. Obrigados a todos. A presidência agradece a fala do senhor Hudson dos Reis Carvalho Pinto e convida também para fazê-los a palavra o senhor Richard dos Reis Carvalho Pinto. Não? As senhoras digníssimas esposas desejam fazê-los a palavra? Pode ficar à vontade. a que não pode só receber o nome de casa do povo e não fazer jus ao nome. Poder e voz do cidadão. Quando o ilustre deputado Dalmo Ribeiro observa a atuação dos ilustres empresários e enxerga ali um trabalho meritoso, um trabalho de excelência, e na condição de legítimo representando aquela região, trouxe a trenose aqui. Então, essa é uma oportunidade e que vocês possam também, caso deseje, fazer-los a palavra. presidência, faço aqui as minhas considerações. Eu tive a grata satisfação de ser fundador desta comissão no finalzinho de 2002. Deputado Dalmo, nós estamos aqui pelo mesmo número de mandatos, portanto, estamos aqui há 19 anos e meio exercendo mandatos juntos. E no final de 2002, as questões de segurança pública eram discutidas lá na Comissão de Direitos Humanos. Então, em determinado dia, eles chamavam a polícia e trituravam a polícia por violação de direitos humanos. No outro, chamavam para discutir segurança pública. Com a nossa chegada, nós fomos até o presidente e entendemos, à época, o deputado Antônio Júlio, o segundo bienio, que já estava na hora de ter um fórum legítimo e adequado para as questões de segurança pública da casa. E assim, no finalzinho de 2002, nós criamos essa comissão. Estou tendo a honra de presidi-la pela quarta vez ao longo desses 19 anos e meio de mandatos. Sou o deputado que mais presidiu a comissão. E, mais adiante, nós criamos aqui na Assembleia e não existia a entrega, o voto de congratulação com a entrega, seja presencialmente ou no lugar onde a comissão se reunir, seja no interior do Estado e em qualquer outra instituição, seja pública ou privada. De lá para cá, nós temos homenageado centenas de servidores da segurança pública que no combate ao crime têm se destacado pelo trabalho, pelo zelo, pela retidão, mas, acima de tudo, pela proteção ao conjunto de toda a sociedade. E segurança pública ela não se faz apenas com a parte do aparato de justiça criminal da repressão. É preciso também a prevenção e também a recuperação. Então, os senhores, Hudson dos Reis Carvalho Pinto e Richard dos Reis Carvalho Pinto têm um papel importantíssimo em uma das facetas da segurança pública, que é a recondução do egresso sistema prisional ao mercado de trabalho. Então, quando nós falamos da política pública, segurança pública, ela é uma política macro e ela tem essas várias vertentes em programas e projetos. O projeto, especificamente, que está dentro de uma política pública, os senhores Hudson e Richard estão exatamente lá na ponta da linha exercendo, executando esse projeto de uma política pública numa parceria com o poder público. e isso é muito importante. Não só oferta uma condição, uma propicia uma condição de trabalho, mas a lei permite, aos poucos, o resgate da dignidade do ser humano que, em um determinado momento, cometeu um crime. como vi da área policial, eu sempre fui defensor de um direito penal duro e o rigor da lei, mas aqueles que querem trabalhar devem ser dada a condição de trabalho, como a gente tem uma visão mais ampla dessa política pública, chamada segurança pública, nós entendemos o valor que tem esse reingresso no mercado de trabalho, porque é muito difícil para quem está cumprindo ou acabou de cumprir uma pena conseguir uma porta, que essa porta seja aberta para ele retornar ao trabalho. E esse empenho que os senhores fazem hoje é algo assim digno de estar aqui sendo homenageados pela Comissão de Segurança Pública, portanto, homenageados pelo Poder Legislativo de Minas Gerais. Pois não, muito só. Sr. Presidente, baseado na sua fala, um dos pontos que destaca a nossa empresa e nos orgulha muito de falar, é a quebra de paradigma do empresário levar um empreendimento para dentro do sistema carcerário. Às vezes, pela sociedade, às vezes, não é visto com bons olhos. E a gente quebrou esse paradigma. Hoje, a gente consta com 59 colaboradores. E trabalhamos, Sr. Presidente, detalhe, em turno, e turno não, no terceiro turno. A nossa fábrica, ela trabalha 24 horas. Foi a maior quebra de paradigma dentro de uma unidade prisional. Só o segundo, porque nós temos aqui uma questão regimental. Só um minutinho. Aqui o formalismo impera nos trabalhos. O presidente suspende os trabalhos dessa reunião. de sistema prisional. Investimos todo qualquer equiparato de segurança que você possa imaginar, com câmeras, sensores, todos os equipamentos eletroeletrônicos que temos de melhores no mercado, para que a nossa produção não seja parada. Então, a gente tem alta máquina de valores agregados, muito alta, que é exercida por mão de obra de detento. Quando o deputado Dalmo Ribeiro Silva fez a propositura do requerimento, e eu conheço o deputado Dalmo, nós estamos juntos, aliás, deputados de cinco mandatos são poucos aqui na casa, eu, o deputado Dalmo, o deputado Arle e Santiago, e parece que é só esses três, deputado. Nós temos alguns de seis mandatos, tem um grupo até maior do que o nosso. O restante são de quatro, só tem um de sete, que é o deputado Dilso mesmo. Então, apenas esses três deputados estão aqui juntos nesse período em legislaturas seguintes. E a gente, à medida que nós vamos trabalhando em determinada instituição, organização, a gente, é natural, como ser humano, que nós venhamos a observar uns aos outros. E eu faço aqui, eu não sou de deputado de fazer rasgar seda para nenhum outro, nem nenhuma outra autoridade, até porque todos nós temos responsabilidades e temos deveres a cumprir com a sociedade, mas à medida que o deputado Dalmo identifica o trabalho de vocês e traz a esta comissão para que ela seja digna de elogio e de reconhecimento, é porque realmente a empresa presta um relevante serviço à sociedade. E eu tenho absoluta convicção disso pela seriedade do trabalho que o deputado Dalmo Ribeiro Silva exerce aqui na casa, representando tão bem a região sul-mineira, que é uma região rica, próspera e uma região de uma população muito acolhedora também. Eu queria aqui deixar consignado que, principalmente nos últimos, na última, talvez, nos últimos cinco anos ou nos últimos dez anos, ser empresário no país tem sido cada vez mais difícil. Não só, não vou falar apenas da carga tributária imposta, mas, infelizmente, um dos ramos do direito que eu mais aprecio é o direito constitucional e o direito público. E a gente passa a ser muito observador da administração pública o quanto ela cria dificuldades para o empresário, seja ela no âmbito municipal, estadual e federal. O quanto ela é voraz para tributar, para multar, para criar dificuldades. Há uma cultura Woodson e Richard na administração pública que eu vim observando esses anos aqui na Assembleia de que é mais fácil para um servidor público e isso é uma cultura que nós da administração pública temos que fazer uma introspecção, fazer uma reavaliação, que é mais fácil pegar um carimbo de uma repartição pública e dizer não do que pegar aquele problema levado pelo cidadão, pelo juridicionado e tentar uma solução. Então, por isso que eu me coloco nas dificuldades que os senhores encontram em ser empresário e ter essa dificuldade enorme. Esse é um dos temas, deputado Dalmo, que o mais competente, o mais preparado, reassumindo esse Estado, que aqui eu falo com muita satisfação, o nosso grande professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, nós teremos que levar esse apelo aí, levar ao professor, a uma pessoa tão competente, tão educado, tão preparado igual ele, para que cada vez mais haja uma desburocratização, uma facilitação para o empreendedor, para o empresário, porque já que é difícil convencer a diminuição da carga tributária, mas pelo menos que facilite mais a vida daqueles que querem empreender. Porque, infelizmente, o emaranhado de leis que nós convivemos com ela, quando se trata do empresário, a dificuldade é gigantesca. E vocês ainda têm uma dificuldade maior do que outras regiões do Estado. Por quê? Porque tem a concorrência do Estado vizinho, que é a grande locomotiva do país. Então, concorrer com o Estado de São Paulo é uma dificuldade e hercúlea. Por isso aqui, deputado Adão, eu quero, em seu nome, em nome do autor do requerimento, e, obviamente, como presidente dessa comissão tão importante da Assembleia, dizer os nossos parabéns aos empresários que aqui se encontram, obviamente, estendida a família, porque todos os percalços da vida, eles acabam repercutindo internamente no interior das famílias. então, digno de elogio os senhores terem trazido aqui as digníssimas esposas, porque a gente sabe do reflexo que se tem dentro da família, do momento de dificuldade, de uma coisa que saiu errada no trabalho, daquela raiva, daquele desespero, de uma coisa que não deu certo, de alguma coisa que saiu errada e que, obviamente, todos nós sofremos, todos nós, em atividades que qualquer um de nós venhamos a desempenhar, a gente acaba, por mais que a gente tenta fazer um filtro, alguma coisinha acaba esbarrando no seio da família. Então, é muito importante a presença das digníssimas esposas aqui. Então, me resta apenas, deputado Dalmo, parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, parabenizar o senhor Rudes dos Reis Carvalho Pinto e o Sorriso dos Reis Carvalho Pinto pelo trabalho digno de elogio, de reconhecimento por parte do Poder Legislativo de Minas Gerais. Parabéns aos senhores e às senhoras que aqui vieram. A Comissão de Segurança Pública neste momento cumpre apenas, cumpre apenas com o seu dever de estar enaltecendo as boas práticas, as boas iniciativas e fazendo com que tenha um pouco mais de ânimo para que vocês possam continuar. Quando aqui elogiamos os servidores da Segurança Pública no combate ao crime, a única coisa que eu faço questão de realçar para eles no final dos nossos, no final da atividade de entrega é que eles continuem zelando pelo conjunto da sociedade que continuem protegendo e sendo os anjos da guarda do cidadão que tanto espera do poder público e muitas e muitas vezes não tem o retorno desejado e o retorno também dos impostos pagos. Parabéns aos senhores e Deus continue iluminando a vida de vocês, a família, que dê muita energia, muita luz positiva na vida de vocês e que vocês possam estender o trabalho de vocês, né, que sá por todas as regiões do Estado, que sejam empresários brilhantes, né, quero que vocês brilhem, que ganhem muito dinheiro e que realmente possam também dar essa contribuição social que a gente reconhece aqui de plano. Presidência, passa a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva para suas considerações finais. Muito obrigado, presidente, somente para manifestar mais de uma vez a nossa satisfação em receber os amigos, os empresários, suas esposas. Como bem manifestou vossa excelência, o papel desta comissão é de reconhecer, reconhecer o trabalho do empresário, aquele que olha para a frente, sempre procurando o bem-estar da comunidade, particularmente de vocês. É diferente, procura, inclusive, ressocializar aquele que está ausente da família para que possa galgar também o espaço junto com os filhos. Eu quero, além de saudá-los aí, eu quero também destacar, caríssimo presidente, que o nosso empresário Hudson teve uma das atuações mais dignas junto à Câmara Municipal de Santa Rita de Sapucaí. Foi um vereador atuante, representando o segmento da família, dos amigos, com a sua voz, com a sua presença, marcou uma presença importantíssima na Câmara Municipal de Santa Rita, em quem quero homenagear também. Então, de resto, muito obrigado, Deus abençoe e que, com certeza, possamos estar também em outros momentos felizes como este, tão importante para a Assembleia Legislativa. muito obrigado pela presença. Deputado Alvo, como presidente, em vossa excelência, que preside as nossas sessões aqui cotidianamente, o presidente, ele fica impedido de se ausentar da sua cadeira para participar aqui das fotografias. Mas nós vamos fazer o encerramento desta reunião e a gente acompanha os senhores e as senhoras aqui numa foto para que a gente possa também registrar esse momento tão importante. mais uma vez, parabéns e que Deus dê muita saúde para vocês continuarem esse trabalho. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária que ainda se encontra suspensa, mas ainda aberta, com a finalidade de apreciar a matéria da pauta. Esta reunião está encerrada e permanece a 15ª reunião e da pauta. E aí O que é isso?